O que é o chute? Mais rápido! Bota a foto, cara! Errou! Chega, chega, chega! 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 É só, nego! O que é o chute? Chega, chega! O que é o chute? O que é o chute? Chega! Bate, baleiro! Vai, bora! Vai, bora! Sai fora, rapaz! André! O que é o chute? Vai, bora! Pedro joga sem bola, não! Não, não, não. Obrigado! Arante! Vai! Arante! 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 O que é o chute? Arante! Arante! Tá não! Tá não! Aê, Geraldo! Aê, Geraldo! Aê, Geraldo! Boa, Geraldo! Oi, Geraldo! Oi, Geraldo! Por que pôr o no gole, você sai daqui, mano? É isso que eu ia falar, hein? Vai, 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 vai! Pega pra ma... Vai, vai, Geraldo! Valeu, valeu! Valeu, Geraldo! Valeu, Geraldo! Boa, gente tem que ficar roubando moito de branão, né? Boa, Geraldo! Boa, Geraldo! Valeu, bicho! Boa, Geraldo! Boa! Boa! Boa, Geraldo! 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 Boa, Geraldo!